Sem se abalarem com as litanias do que ultrapassam os limites razoáveis das críticas construtivas, são as nossas instituições que continuam garantindo o avanço civilizatório da sociedade brasileira. E do Tribunal Superior Eleitoral, que tem conduzido com plena segurança, eficiência, integridade e transparência nossas eleições respeitadas internacionalmente. E a todos os magistrados, reconhecendo o seu inestimável papel ao longo da nossa história, como poder pacificador de desacordos e instância de proteção dos direitos fundamentais. A todos que exercem a nova evolução jurisdicional no país, prestamos as nossas homenagens neste momento em que o destino nos cobra equilíbrio, tolerância, civilidade e visão de futuro. Legenda Adriana Zanotto